E aí galera Salve galera, eu sou o Dimas, estamos aqui na queda livre paraquedismo Fazer um salto de uma galera meio maluca, viu? Saíram de casa hoje, estou assaltando um avião de 4km Minha vítima está aqui, Renatão, minha vítima Saíram da perna esquerda para mim, beleza? Preparado a aventura? Não vou chutar soltado não, né? Quem foi essa ideia louca, velho? Pegar domingo, dá para fazer tanta coisa, hoje tem futebol, tem faustão, resolveu soltar do avião Sei que é a culpada, é? É, pelo menos você está equipada, vai junto na roubada, né? O ruim é quando põe na roubada, mas não vai, né? É, eu vou, pelo menos eu vou Pelo menos vai, ó, você vai agradecer ela, vem pão, viu? A câmera vai ter, você quer ver? A câmera vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter? A câmera vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal